No vídeo de hoje vamos analisar o jogo que colocou frente a frente a equipa portuguesa do Sporting Clube Portugal e a equipa dinamarquesa do Biarrin Pro. Jogo a contar para a primeira mão da segunda eliminatória da HF European League onde a equipa vencedora desta eliminatória irá arrumar à fase de grupos da prova. 31-22 favorável ao Sporting foi o resultado final desta primeira mão. Sendo uma eliminatória a duas mãos e começando o Sporting Clube Portugal a jogar em casa seria importante construir desde logo uma vantagem grande no marcador para que no jogo na Dinamarca, neste caso na segunda mão, não tenha que sofrer tanto e esteja minimamente confortável. E é exatamente para isso que vamos olhar agora mas antes de avançar já sabes. Se és novo no canal inscreve-te, ativa o sininho para as notificações de todos os vídeos postados aqui no canal deixa o like, comenta o que estás aves comentar e vamos então arrancar para este jogo da primeira mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da HF European League. Bem, a pita inicial dado, vamos então arrancar para esta análise. Estou muito curioso, uma equipa dinamarquesa que pessoalmente não conheço dei antes de iniciar a gravação desta análise, né? dei assim uma vistinha de olhos na equipa e reparei que tem muitos jogadores interessantes além obviamente do facto de estarmos afado de uma equipa dinamarquesa que só por si já diz muito, não é? O facto de ser dinamarquesa mas realmente é uma equipa que tem muita qualidade mistura muitos jogadores jovens com muitos jogadores experientes jogadores que já passaram pelo campeonato alemão jogadores que também já passaram pelo campeonato norueguês no caso do LVR1 e portanto mistura aqui muitos jogadores que estão numa fase em ascensão e também jogadores com experiência em grandes campeonatos europeus. Portanto, não subestimar esta equipa vamos então olhar para este jogo que é aquilo que nos interessa e começar por olhar para o set do Sporting Clube Portugal. Na baliza da equipa do Sporting Clube Portugal temos Lionel Maciel ok, à semelhança do jogo da supertaça que nós analisamos aqui Lionel Maciel volta a ser aposta para o início do encontro ok, havendo Manolo Gaspar Lionel Maciel começa a ser uma aposta mais recorrente atenção no início do encontro, ok? porque mais tarde certamente Manolo Gaspar irá até minutos dois guardas de tremenda qualidade neste plantel do Sporting a primeiro defensor temos Francisco Tavares a segundo temos Sean Garda terceiros temos Jonas Tiedemann e Salvador Salvador a segundo defensor do lado lá temos Josep Folquês e a primeiro defensor temos Nata Soares do lado dinamarquês não vou arriscar ainda que eu tivesse feito uma pequena pesquisa para conhecer um bocadinho daqueles que são os jogadores que compõem o plantel desta equipa não vou arriscar porque eu não conheço rigorosamente nada desta equipa, zero mesmo como dupla de arbitragem temos dois árbitros sérvios não estou em erro portanto estão feitas as apresentações vamos então arrancar para a análise de transmissão da Sporting TV e vamos lá então partir para a análise que é aquilo que nos interessa o Sporting sistema defensivo 6-0 tradicional já é habitual e vamos lá ver o que é que o Sporting tem para nos dar nesta primeira parte ou nestes primeiros minutos ok, primeiro ataque golo dos dinamarqueses remate meia distância vamos só olhar para o ataque do Sporting e ofensivamente a equipa do Sporting na ponta esquerda penso que seja Josep Folquês a lateral esquerda temos Salvador Salvador, central Nata Soares pivô Jonas Tiedemann lateral direito Francisco Costa ok, Sean Garda é aposta para o plano defensivo Francisco para o ataque ofensivo ok, e na ponta direita temos Francisco Tavares procura o jogo entrou com Tiedemann ok, bem defendido pelos dinamarqueses relembrar também que temos outras duas equipas portuguesas a disputar o acesso à fase grupos à semelhança do Sporting ok, temos no caso a equipa dos Belenenses e o Águas Santas que curiosamente estão a se enfrentar uma à outra, ok, estão-se a enfrentar as duas a defrontar e portanto só uma delas irá rumar à fase de grupos a equipa do Águas Santas venceu a primeira mão por 23-20 se não estou em erro, foi por 3 golos de diferença acho eu no terreno dos Belenenses o jogo da segunda mão provavelmente vou trazer aqui à minha análise, ok será possivelmente o próximo vídeo a ser aqui no canal portanto é só estar atento, tá porque eu aqui optei por trazer a primeira mão do Sporting e a segunda mão trazer do jogo dos Belenenses com Águas Santas bom bloqueio ali do Francisco Costa, muito bem e aproveitar a Nata Soares, muito bem o trabalho ali do bloqueio do Francisco e também muito bem a leitura do Nata vem o Tidman a projetar-se um bocadinho mais a não deixar o central trabalhar o central não era? não deixar trabalhar, cá está o bloqueio ali do Francisco e aqui o Tidman a não deixar, a não dar espaço ao central da equipa da Marquesa para trabalhar o central ou lateral, já nem sei se o central é o 15 ou se é o 2 a falta de poucas falta normal, a não exigir qualquer ascensão diminência de jogo passivo vem o Sporting com o Pacto, lá está o Tidman o Tidman a antecipar-se muito a não deixar o central e está lesionado ok o Tidman muito bem na sua prestação defensiva a antecipar-se, cá está, não dar espaço provavelmente uma equipa que que tendo espaço trabalha muito bem uma equipa se calhar muito ágil em termos individuais se calhar um central muito rápido, muito veloz que tendo espaço meus amigos, é um miminho, não é? e o Tidman por cabido para essa situação e pronto e o Tidman sai lesionado é pena, o Tidman entrou bem 2 minutos não podemos dizer assim muita coisa ou 3 minutos quase não podemos dizer muita coisa mas há uma coisa que eu tenho a certeza o Tidman entrou muito bem nos 3 minutos que esteve em campo esteve muito bem bem temos Eddie Silva no lugar de Tidman ok, estou curioso para ver a prestação de Eddie Silva Eddie Silva que no jogo da supertaça diante do Benfica foi quando entrou e em particular para o processo defensivo foi uma peça muito importante na equipa cá está bom controle de pivô e a atirar e a atirar e a grande defesa de Leonel Maciel muito bem ui, será que vamos ter o Leonel Maciel a defender tudo? na supertaça tivemos o Sergei a sacar tudo que era bolas à baliza no jogo do do fotóculo porto que analisamos foi o último vídeo que se deu aqui no canal tivemos um corral a defender tudo também que eu ia para defender neste jogo vai ser o Leonel Maciel pá, por mim tudo bem o que nós queremos é espetáculo bem Eddie Silva também aposta para o ataque e grande golo cá está Francisco Costa a assumir meia distância ponto interessante Martim Costa não estar no set inicial já no jogo da supertaça o Martim também começou o jogo no banco digamos assim portanto lá está um padrão que se está a verificar na equipa do Sporting curioso se sai com a intenção de ficar com ela só em vez de curioso vai ficar com vai conseguir interseções o público Raquel começa a entrar no jogo ok bem 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 muito bem muito bem o Sporting e aqui pronto muito bem ali o Eddie Silva no controle pivô na saída no encurtado espaço para o adversário poder trabalhar foi muito bem o Sporting só que depois pronto lá está aquela disciplina dinamarquesa aquela aquela frieza pronto ali a trabalhar muito pragmáticos característica dos dinamarqueses né de uma equipa dinamarquesa ok canto depois também uma característica muito presente nas equipas dinamarquesas é o poderio físico isto numa numa questão mais defensiva é o poderio físico e muito bem trabalhado ok muito bem trabalhado ali pelo Natan a ler bem o jogo bom posicionamento do Eddie Silva para receber a bola finalização pronto acontece olha o Josebe Falquez quase que se acaba aquela lá está o Eddie Silva é um jogador muito proactivo principalmente o ataque também mas defensivamente é um jogador muito ativo mexe-se muito e isso é um ponto muito positivo a seu favor atenção e marcou falta atacante cá está a passada do Natan nossa nossa o Natan já não se superta se ele fez muito isto que é o suporte é muito forte nas reposições rápidas a meio campo pós-goal muito forte e depois o Natan ainda mais forte é neste trabalho individual de receber a bola saem em velocidade aquela passada larga ou 3 passos muito largos e partir para a baliza embalando cá está lá vem ele 1, 2, 3 mas não só ele chega aos 9 metros e ele inicia ok ele inicia a passada para ir sei lá muito perto do do círculo do meio campo círculo central portanto e chega aos 9 metros agora pensa agora muito bem jogado ok não recepcionou bem a bola ao pivô da equipe da marquesa sai o suporte e temos 7 ok dentro da área data mais uma vez um jogo muito intenso no sentido de muito rápido ok muito rápido mas uma velocidade que vê atenção não é aquele jogo exageradamente rápido onde só se vê erros e falhas técnicas não é um jogo um jogo organizado e rápido e 7 metros gol do francisco é impressão minha o remato do seu a meio da baliza também conta mas não é algo que se costuma ver muito pode ter sido impressão minha 7 minutos e meio jogados da primeira parte e do jogo Sporting a vencer 4-2 ok Sporting entrou muito bem cá está a linha defesa e o Sporting mais subida e pronto aqui os dinamarqueses a leitura era boa a intenção era boa se o Sporting projetado na defesa colocar as bolas nas costas mas muito bem também o Sporting a obrigar a equipe a errar e quem errou também foi o Sporting no ataque como ao passo e ela depois a perder-se pela linha lateral foi um passo de risco de Nathans nesta transição é voltar a defender como há pouco para garantir posse sem ser gol saia ali o Pivô o Lingard para vir participar nos cruzamentos e na construção ofensiva saudou cá fora muito bem o Sporting atenção ao jogo Pivô bem bem muito bem o Eddie Silva muito bem muito atento ali à possibilidade do jogo entre o Pivô porque o Pivô realmente estava a trabalhar muito estava a conseguir ganhar ali uma pequena vantagem mas muito bem o Eddie Silva no Lala muito bem Eddie Silva entre os terceiros Salvador Salvador trabalha toda a largura e vai ser 2 minutos ok puxou para baixo camisola e o Sporting em superidade numérica pela primeira vez no encontro puxar para a frente o Tidman lesionado é pena o Tidman entrou bem obviamente 3 minutinhos não podemos dizer muita coisa mas pelo menos defensivamente estava estava muito proactivo o Tidman notava-se que queria mesmo aliás o Tidman que ele provavelmente conhece esta equipa né e grande sacadela o Tidman provavelmente conhece esta equipa o Tidman é dinamarquês portanto eu não sei até que ponto e ele se calhar no meio desta equipa não por acaso não veio não jogou por esta equipa pelo menos no histórico mais recente não jogou mas lá está é uma equipa que ele certamente conhece e temos agora o Silvio que vai atacar com seis ou seja sem guarda-redes foi Patrick Boltsen que levou a sessão de dois minutos ele que está a jogar só a defender com a misola quatro muito bem o Sporting muito bem ok bem explorado o jogo interocupivo muito bem jogado boa leitura e seis sete metros favorável à equipa do Bjarin Pro acho que é assim que se diz eu tive o cuidado de ver como é que se pronunciava eu tenho sempre esse cuidado é nome de jogadores e de clubes e mesmo assim há jogadores que eu que eu não acerto à primeira nesta equipa do Bjarin Pro Lionel Maciel para defender ok não defendeu mas fez com que o jogador da equipa de Marques afalhasse pronto também corta bem o Sporting tem 44 segundos em superioridade numérica portanto cá está a bola para a ponta excelente o golo do Francisco Tabárez muito bem muito bem o guarda-redes quis antecipar ao Francisco pelo menos pareceu-me o guarda-redes atacou demasiado cedo fez o movimento demasiado cedo e o Francisco pronto a aproveitar-se disso aguentou o salto e depois a finalizar com sucesso Tidman lesionadito ok e grande grande bloco duplo muito bem muito bem muito bem muito bem o Edicill estou a gostar muito de ver defender estou a gostar muito eminência passiva o Sporting a parar ali mais um ataque pronto está aqui o aviso acredito que próxima vez que o Sporting não dê a distância de 3 metros provavelmente sairá uma sanção não e cá está a saída em contra-ataque muito falhou não interessa grande ação grande ação muito bem jogado desde o e cá está o Tidman não era o Alfonso Tidman mas o Edicill ainda melhor grande atacante muito bem se aida em contra-ataque é igual o Francisco Tavares muito bem muito bem voltando ao lance anterior aqui está uma velocidade estonteante o lance anterior excelente assistência para o Francisco Tavares excelente execução faltou a bola entrar mas mas pronto não se pode ter tudo não é ai mas ia para o golo da semana ou ia para a jogada da semana muito bem o Sporting e depois muito bem ali o Edicill a sacar atacante e e temos time out da equipa de Dinamarquesa não é não há áudios portanto não só é ouvir os treinadores vamos puxar para a frente lá está estava ali o Patrick Volchak também também não deixa de ser curioso Edicill a ser uma ou seja em termos de vamos por uma hierarquia defensiva ou ofensiva uma hierarquia de pivo hoje é curioso o Patrick Volchak não ser prioridade para preocupar o Lugatino por exemplo isto obviamente em termos teóricos mas lá está o Edicill vejam vejam a prestação defensiva deste menino coisa linda defensiva e ofensiva mas defensivamente é onde ele se está a destacar mais coisa linda eu creio que a equipa joga agora seis contra seis o 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 Ok, ok, muito bem, Josep Falkes, muito bem, eu suporto muito bem defensivamente, sim senhor, muito bem, muito bem, muito bem. Bem, bem jogado e 7 metros, agora aqui Salvador precisa passar para o outro lado mais cedo, acabou por ficar nas costas do pivô. Bem, temos 7 metros, vamos ver se o Marcel saca, olha e sacou, olha, e sacou, e sacou, e sacou, vamos ver, está a vista, pronto, muito bem, Lionel Marcel também entrou muito bem no jogo, não temos falado muito nele, ou não temos falado muito dele, mas sim senhor. Bem, estamos a chegar a meio da primeira parte, aos 15 minutos, e algo curioso é o Sporting não mexeu muito, aliás, não mexeu sequer na, muito bem jogado, muito bem jogado, grande defesa do guarda-rejas de equipamento na Marquesa. O, 15 minutos, e o Sporting em termos ofensivos, tirando a lesão do Tidman, pronto, foi uma substituição forçada, o Sporting não tem mexido muito no set, também, por aí já não há razão para mexer, mas não tem mexido, quer, não tem mexido, quer no set defensivo, quer no set ofensivo, em 15 minutos de jogo, o que não deixa de ser muito curioso. Portanto, lá está, isso só mostra que todos os jogadores que estão em campo estão, estão muito bem, e cá está, a minência de jogo passivo, grande sacadela, não, grande da golo mesmo no saco, grande saco. Vai agora para o jogo, a subir, e a fazer golo, fazer finalmente um golo, o Silvio, porque já não marcava um golo há muito tempo, para descansar um pouco. Pronto, e se a Edicila vamos ter a Valchak, né, estava eu a falar do, da rotação da equipa, e estão sempre os mesmos, não sei o que mais, pronto, cá está. Patrick Valchak, vai a jogo, para fazer descansar o Edicila um bocadinho. Patrick Valchak, Salvador, Francisco Tavares a segundo, vai sair ou vai ficar, vai ficar, e grande defesa. E bola mandei supor, muito bem o Francisco Tavares, muito bem, muito bem o Francisco Tavares a tirar aquela bola. Vem a preparagem, deixou molhado, muito bem o Francisco Ale, e vamos lá. E o público volta a fazer-se ouvir, Raquel. Patrick Valchak, segundo, terceiro, a local e o terceiro. Ok. E cá está, saída da equipa da Marqueta, e grande gol, também não é preciso, um remate tão forte, calma. Nós sabemos que o Lionel Maciel está a sacar tudo, mas calma. Não é preciso tanta violência. Que petardo, nem mesmo se tiram. Pumba. Era para ter a certeza que ela é entrada. Ok, esta equipa do Biarrin Bro, eliminou a equipa do Ciudad Encantada, ok. Ok, uma equipa espanhola. Ok, ok. Esta equipa, que se eu não estou em erro, esta equipa do Biarrin Bro, é uma equipa que há dois anos consecutivos que tem estado, não sei se este é o segundo ano, acredito que este seja o terceiro ano, que cai sempre na segunda eliminatória. Ou seja, cai sempre na última eliminatória, antes da fase de grupos, e por isso lá está. Por consequência, não tem chegado à fase de grupos, que é um objetivo que esta equipa tem tido ano após ano, é um dos objetivos desta equipa, ainda não conseguiu. Também, esperemos que não seja agora, para o bem do andebol português, queremos que o Sporting Clube de Portugal esteja lá na fase de grupos. E por aí já está tudo bem encaminhado para isso, não é? Bem, ali um problema com a baliza, vamos puxar à frente. Aliás, o ideal era termos, pronto, o Sporting Clube de Portugal já está na fase de grupos, o campeão em título da prova. Depois, ótimo, era termos também o Sporting, o Aguas Santas e os Bolenenses. Mas lá está, há aqui um problema que é entre Aguas Santas e os Bolenenses, só pode passar uma das duas. E portanto, vamos ver, eiii, que traçada! E dois minutos. Estes contactos vão ser muito perigosos. Um jogador embalado, no caso de Nathan, toque na cara e tal, mas qualquer toque que seja é sempre bastante perigoso, porque um jogador embalado, eu penso que Nathan já estava em suspensão, já estava no ar. Portanto, vamos ver aqui a repetição. Castelo já estava no ar, ali um toque. E pronto. Vá lá que o Nathan não cai muito mal. Cai mal, né? Magoa-se, né? Mas não cai muito mal. Bem, vamos lá puxar. Temos então uma exclusão de dois minutos. E sete metros. Igual o de Francisco Costa. É o terceiro, né? Aquela há bocado também, teve um no início, teve outro há pouco, que eu por acaso não falei dele. Estava a falar outra coisa. E agora marca mais uns sete metros. E portanto, o Sporting avança para oito quarto. Dobra. Os gols do Silkborg. Compõem os quatro de diferença, né? É que teve a seis a dois. E agora, o Silkborg volta a jogar sem guarda-redes, para poder atacar com seis, em igualdade numérica. Isto é uma valência muito recente, dos últimos anos no ano de volta. As equipas passaram a jogar sem guarda-redes nestas edições, ou às vezes até em ataque, para atacar em sete metros. Ok, isso é dois minutos para o Schoengard. Foi como ter sido ao pote, não foi o Schoengard? Pareceu um bocadinho. Sim, Schoengard, sim, Schoengard. Aqui, ó. Hum. Não sei. Não era preciso tanta... Tanta intensidade naquele lance, mas pronto. Sporting, inferioridade numérica. Aliás, estão as duas equipas em igualdade numérica. A equipa do BR não pegou a jogar sem guarda-redes. E... Gol. Do ponto a esquerda. Provavelmente o Sporting também irá atirar o guarda-redes, não? E cá está. O Sporting responde a mesma moeda, tira o guarda-redes, dá uma Ciel. Não, o Sporting não tirou. Não, o Sporting não tirou. Está 5 contra 5. Está 5 contra 5, exatamente. E agora é muito bem a equipa dinamarquesa. É neste... É muito bem por uma razão. É inferioridade numérica e está-se cá a ter o melhor período do jogo. Está-se cá a ter o seu melhor período no jogo. Sim, senhor. Vou colocar sem guarda-redes na baliza, até porque está a 10 segundos de ficar completo e, portanto, voltar a poder pôr o guarda-redes. Cá está. Cuidado para a ponta. E sacou. Não sacou. Não sacou. Não sacou, não é o Marcel, apareceu. Mas pronto, foi ao posto. Acho que sacou. Não tocou. Ou não tocou. Não, não tocou. Mas ainda assim foi muito bem a fechar o posto, a fechar a baliza, ali no Marcel. Muito bem. Muito bem, é reduzir ao máximo o ângulo para o jogador da equipa dinamarquesa a finalizar. Pronto, e agora sem guarda-redes, porque faltam 15 segundos e, enquanto ali entra, é o Marcel. Ok. O Sporting agora, nestes últimos minutinhos, a... A sentir mais dificuldades no seu ataque. A não ter tantas ideias de jogo. O remate de meia distância também não está a entrar. Muito. O Francisco marcou um gol de meia distância, não estou em erro no início, mas... Os outros remates que se seguiram... Ou o guarda-redes da equipa dinamarquesa fez grandes defesas. Ou então foram remates que saíram... Não se iram à baliza, pronto. E agora, olha. Um erro da equipa dinamarquesa, uma falha técnica. E cá está o Sporting a aproveitar, bola na ponta. E golo. E ao Zé por Folquês. Muito bem. O Sporting muito forte, nas transições. Muito forte, muito forte mesmo. A aproveitar bem as falhas técnicas dos dinamarqueses. E a ser eficaz. E a ser muito eficaz. Agora este golo de Josep Folquês. O mesmo movimento aqui com o cruzamento. A sair ao portador da bola. Muito bem. Ali o Salvador a reduzir espaço e tempo para a ação. Ao central do Silkport. E o remate a sair para fora. São estas ações... Pronto. E temos Martim no jogo. Lá está. Faltam um bocadinho mais de assertividade no ataque. No remate de meia distância. No ataque sim. Mas eu estava a falar do remate de meia distância. Falta um bocadinho mais de um jogador que... Que aumenta a eficácia da equipa na meia distância. E que faça o remate de meia distância aparecer mais. Com maior frequência. E o Martim pode ser este jogador. Além de ser um jogador que trabalha em toda a largura. Um jogador muito de um para um também. Um jogador muito de receber em corrida. E trabalhar em movimento. Lá está embalado. Um jogador que capta muita atenção dos adversários. E por vezes consegue ter dois jogadores. Dois defensores nele. E fazer a bola continuar. Fazer a bola fluir. Para onde quer que esteja. Há vantagem. E cá está. E o Francisco também. O Tchulho muito forte a trabalhar na largura. E grande defesa do Guaragia. Equipada na Marquesa. Mas o remate de meia distância falhado. E agora entramos num período em que ambas as equipas. Estão a pecar um bocadinho no momento da eficácia. Ou no momento da eficácia não. Em termos de eficácia. Vou dizer no momento de finalização. Mas no momento de finalização. Está ela por ela. O Sporting está a conseguir chegar ao golo. Quando está a chegar ao golo. Os nemarqueses também. É mais a meia distância. Quando as duas equipas procuram arriscar um bocadinho mais de meia distância. A bola peca por não entrar. É a meia distância fazer um bom movimento para ir rematar aos 6 metros. Exato. Aos 6 metros ficou mais fácil para ele. E mais difícil para o Naciel. 9-6. Vem o Schoenegardt agora a atacar também. Ok. Lançado Schoenegardt no ataque. O Schoenegardt que claramente é um jogador para atirar. Não é tanto um jogador de 1 para 1. Por exemplo. Enquanto que o Francis Costa é um jogador que aparece muitas vezes num 1 para 1. E num trabalho de continuidades. Ok. O Nacielo está a arriscar o remato na passada. E mais uma defesa. Muito bem. O ponto-chave do Sporting neste momento é a defesa. Porque perante a falta de eficácia no ataque. A defesa está a equilibrar a balança nesse aspecto. Ainda que os dinamérica já tenham encurtado distância no marcador. Mas pouco. Acho que estava por 4 golos. Agora está por 3. Pronto. Tem a bola para ficar por 2. E muitos. Muito bem. Excelente receção. Muito bem. E sai atacante. Sporting muito precipitado agora. Cá está. Os dinamérica são os mais assertivos agora. Pragmatismo. Frieza. Mas lá está. Está a apelitar em mal. Pronto o jogo. Cartão verde na mesa. E não temos áudio. Era bom termos os áudios dos treinadores. Mas pronto. Vamos lá. O Sporting tem é que trabalhar mais o ataque. Parece. O Sporting que nos primeiros minutos esteve muito bem. Porque trabalhou bem o ataque. O jogo que entrou que pivou deixou de aparecer nestes últimos minutos. Ou a meia distância que nos primeiros minutos foi dando um outro golinho. Agora não tem dado nada. E em termos defensivos. Espetacular o Sporting. Mas lá está. Os dinamarqueses também em termos ofensivos. Não estavam a acertar muito. E agora começaram a acertar mais. Mas vamos ver o que é que o Sporting irá trazer após este timeout. Vamos lá ver. 5 minutos para o intervalo. Bem trabalhado. Lá está. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Lá está. Aparece o jogo em troco de pivô novamente. E muito bem. Lá está. Estão a ver. O Sporting basta trabalhar um bocadinho mais o seu ataque. E neste caso. Ter ali os jogadores muito. Não precipitados. Ok. Muito concentrados. Muito disciplinados. E criteriosos. E consegue facilmente chegar ao golo. Porque depois. A equipa. Neste caso a equipa dinamarquesa. Começa. Os jogadores começam a projetar. Começam a deixar espaços. E o Sporting só tem que estar atento. E fazer-se aproveitar disso. Que foi o caso de há pouco. Temos ali o Sporting paciente. A trabalhar. Não há mais. Agora está a alertar que não há mais. Agora está a alertar que não há mais. Foi a última vez que Peter Crescente. Mas vamos lá. Siga. Siga. Muito bem defendido. Os dinamarqueses. Os dinamarqueses focaram-se mais também no pivô. O Sporting não está a conseguir explorar o jogo em troco pivô. E está em mim nesse jogo passivo. É um jogo que é que o Sporting vai fazer. E cá está. Muito bem. O guarda-redes dinamarques. Muito bem. Há quatro ou cinco paradas de bom nível do guarda-redes. Por estar no sítio certo. Há pouco até agarrou uma bola. Olha o que não é muito comum no handball. Naturalmente a este nível o estudo do adversário é ao detalhe. E seguramente que Jones estará ainda a ler muito bem todo o livro que preparou para este jogo. Até só o pivô. Bem o Sporting. Vai de cima lá. Está mais projetado. Até só o pivô nas costas. Vai lá. Francisco Tavares atento. Conseguiu evitar que o jogador saltasse para a finalização. participar da finalização ou para ganhar uns sete metros. Muito bem o Francisco Tavares ali. Mas aí lá está. Atenção às costas. E um grande sacadela. Nossa. Que sacadela. E a bola aí é difícil. Porque é uma bola picada. Muito bem o Lionel Maciel. Muito bem no jogo. Volta a ter posse de bola para colocar pelo menos três golos de vantagem no marcador. Lá está. O Lionel Maciel também está a dar a resposta ao guarda-redes adversário. Não é? Opa. Tu defendes tudo. Primeira linha eu também tenho direito a defender. E ambos os guarda-redes muito bem no jogo. Muito bem mesmo. Está o Martim. E há sete metros. E o guarda-redes ainda foi buscar a bola. Nossa. Isto já começa a suspeitar que isto foi um trabalho muito... Muito bem feito por um estudo prévio deste guarda-redes, gente. Com o homem está-se antecipar às bolas todas. Olha. E saca os... Pensei que nem ia entrar. E saca os sete metros. Meu Deus. Que é isto? Quem é este monstro das balizas, gente? E é sueco, homem. Pensei que ele era dinamarquês. Lá está. Pronto. Uma equipa dinamarquesa. Mas é sueco. Lá está. Um guarda-redes com o campeonato alemão. Pronto. Foi aquilo que eu vi. Um guarda-redes... Um guarda-redes de... Campeonato alemão. Esteve no Kiel. Já esteve no Barcelona. No Flensburgo. No Melchungan. Já está há três anos nesta equipa do... Do Biarrinbrou. Mas... Lá está. É... É um guarda-redes já... Já com uma... Uma voltada de experiência e grande defesa do Léo Maciel. E a parar o tempo de jogo. 15 segundos para... Com a cola que a bola tem, o assistente, o espectador não vai conseguir pôr a bola deste lado. Parece fácil, toda a gente está ali... Agarra muito na mão e é muito difícil. Vamos lá. 15 segundos. 15 segundinhos. E pronto. Balanço geral da primeira parte. Base... Ah, ainda falhou a lei. Ok. E temos prazer de tempo. Balanço da primeira parte no instante. Que é para partirmos para a segunda para não haver grandes pausas. Um suporting que nos primeiros minutos muito bem. Aliás, durante toda a primeira parte esteve muito bem. Defensivamente muito bem. No ataque, nos primeiros minutos muito disciplinado. A mostrar um grande jogo ofensivo. Muito bem trabalhado. Depois começou a querer arriscar mais na meia-distância. A meia-distância começou a não entrar. Tanto a não ser tão eficaz. Muito por mérito do guarda-redes da equipa dinamarquesa. E do lado da equipa dinamarquesa foi mais ou menos o mesmo. Que é a meia-distância não está a entrar. O ataque organizado vai entrando de vez em quando. Com... Com sucesso. Mas um suporting a contrariar e muito bem. Esse ataque, esse jogo ofensivo da equipa dinamarquesa. E pronto. Os guarda-redes a fazer grandes exibições. E duas equipas também têm aproveitado muitas transições. Os contra-ataques. E mais a equipa do suporting nesse aspecto. E pronto. Vamos então para a segunda parte. O suporting a vencer por 10-8. Ok. Segunda parte. Vamos então arrancar. Após segundos 30 minutos. Olhar para o set da equipa do suporting. O suporting que agora começa a acionar a parte com bola. Ou no ataque, neste caso. E o Zé Pofolques na ponta esquerda. Martim mantém-se a lateral esquerda. Natan a central. Francisco a lateral. E temos Gassama. Lá está. A troca passa pela saída de Francisco Tavares. Que jogou toda a primeira parte. E entra então uma amada do Gassama. Para fazer os segundos 30 minutos. Patrick volta já a capivoa. E será que não é Lionel Maciel? Grande golo do Gassama. Meu Deus. O Gassama que é muito forte nisto também. É um ponta que tem um salto muito forte. E o facto de ter uma impulsão, um salto muito forte faz com que ele tenha esta facilidade a parcelir aos 9 metros para atirar. Nestas situações de cruzamento, de finalização à zona de organização. E portanto, muito bem o mamado Gassama. O Gassama não está estrategicamente organizada. E se vocês reparassem, o trigo que é a área de rematar a fazer o... Muito bem o Gassama. É, tivemos um contra-gol. Não tem havido muito. Cá está, até pela rapidez com que o Sporting recupera defensivamente. E ali passou a sonda aérea o Natan. Dois pivôs. Lá de Marquesas. Ponta. E grande golo. Mas um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. Ninguém diria que este jogo fosse terminar numa diferença de 11 golos, gente. 11 golos não. Eu disse 11 golos. Eu queria... Até acabou por 9. Eu há pouco disse 11 golos. Eu queria dizer 9. Acabou por 9. E muito bem o Natan. O Natan é que é um jogo também muito forte no 1 para o 1. Tendo espaço. Como esteve aqui, ó. Muito bem. Bem, 7 metros para Francisco Costa. Mantém-se o cobrador de 7 metros. Francisco já falhou 1. Marcou por aí 3 ou 4. Já perdi a conta. Falhou. 2 livros de 7 metros. O que não é muito habitual do Antigo perder 2 livros de 7 metros. Faz parte. Faz parte. O que importa agora é a resposta que ele vai dar no ataque a seguir. Isso é o que é o importante. Falhar. Todos falham. O importante agora é a resposta que ele vai dar no ataque a seguir. O suporte defensivamente está com o Francisco a primeiro. Primeiro defensor. Depois Mamadou Gassama. A terceiro. Zé de Silva e Saldor já estavam da primeira parte. O Voltaxaca. Segundo defensor. Ok. Voltaxaca. Segundo defensor cá em baixo. E o Natan a primeiro. A primeiro defensor do lado esquerdo. E gol do Salvador. Recuperação de bola do suporte. Muito bem. E o Salvador a finalizar. E o Salvador ficou assim. Não dou a Gassama. Não dou. Não dou. Ficou ali dependente do movimento do defensor. Ou do defesa. Não dou uma intercessão. Não há muita solução. Passos. Posso bola para o suporte aqui outra vez. O Sorn agora não conseguir tirar partido da ausência de guarda-rezes. Ainda assim. Ok. A bola não vai dar para o Gassama. Ok. Um bocadinho de sorte aqui. Esta bola ainda chega ali ao Gassama. A bola não vai sair muito para a frente. Felizmente não tinha cola para ela parar dentro da área. Que às vezes acontece. Ia chegar depois lá a Gassama. Acordinha a bater a posse de bola. Joga seis contra cinco. Kiko não conseguiu agarrar bem aquela bola por dentro. Ia jogar rápido com Gassama. A Cipadina Marquesa a flutuar muito bem. Acá está. Bola para a ponta. E Gassama. Gassama tem um salto. Meu Deus. Coisa linda. Ele tem um salto. Meu Deus. 13-10. Três golos de diferença. O senhor Porgue já está completo. O Sporting a capitalizar bem esta sessão de vantagem. Agora por acaso estou curioso para ver como é que o Sporting vai construir esta vantagem no marcador. Esta vantagem final. Que é uma vantagem em nove golos. Ou uma diferença de nove golos. Porque... Será que vai ser nos erros individuais de... Nas faixas técnicas individuais dos goleiros ilhammarqueses? Pode ser. É um grande golo. Uma equipa dinamarquesa que não aposta muito no jogo em troco pivô. Vai apostando naqueles momentos em que percebe que o Sporting está muito projetado à defesa... Ah, muito. Pronto. Um bocadinho projetado à defesa... E percebem que o pivô tem espaço para trabalhar... Porque de resto é uma equipa que... Que explora mais a meia distância. E ali o trabalho dos jogadores de primeira linha... Bolas para a ponta... Continuidades... Pronto. Mas não é uma equipa que aposte muito no jogo em troco pivô. Pronto. E eu a falar... E ali... Segundo pivô... A marcar. Tenta agora acelerar um bocadinho. E vai dar... E vai dar dois minutos. E sete metros. Este aqui também dava dois minutos. Ficou... Completamente ultrapassado. Bem... Cobrador. Será Francisco Costa ou não? É questão. É questão do momento. É aqui muito bem trabalhado. Eu vou falar... Ah, uma equipa que não... Não explora o jogo em troco pivô. Pumba. Bola para o... Para o segundo pivô. E temos saldo do Salvador. Ok. Igual. Muito bem. Ali sem pensar. Guarda a pita. Pumba. Saldo logo. Não há redes nem de tempo para pensar teve. Muito bem. Um pavilhão um bocadinho vazio. Não. Este jogo merecia... Pronto. Eu percebo. É um jogo de eliminatória. A meio da semana. A desculpa do costume. Mas merecia mais gente no pavilhão. Não. Olha. Lá está. Falha técnica. Má passo. Má recepção. O que tu quiser chamar. E... O Sporting a aproveitar. Bem a reorganização ou a recuperação defensiva da equipa dinamarquesa. Dois pivôs. Saia de Silva. Para entrar. Quem é o Martim? Já. Eu não sei se disse há pouco. Mas o Lionel Maciel mantém-se para a segunda parte. Para os segundos 30 minutos. Lá está. Ele esteve muito bem nos primeiros. É... É como se costuma dizer na gíria. Equipa que ganha não se mexe. E olha. Muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado pelo Sporting. Ataque aos pás. Ataque aos pás. Solta. Solta. E pumba. Muito bem. Muito bem. Curiosa aqui a situação. Como os dinamarqueses resolveram aqui o colocar do Valzac entre o primeiro e o segundo. Para que não ficasse o jogador mais baixo com o Valzac. Trocaram imediatamente a posição. E... E os segundos defensores a proporcionar mais os laterais. Gassama. E o Valzac. Nossa. Que petardo. Olha lá que foi ao posto. Olha lá que foi ao posto. Este também já ia para os golos da semana. Ou seja. Aquilo que eu estava a especular. Possivelmente vai-se confirmar. Que é o Sporting consegue dilatar o resultado. Ou a vantagem no marcador. Muito por causa do... Primeiro da qualidade do próprio Sporting. Da própria equipe. E grande gol do Martim. Muito bem. Primeiro muito por mérito do trabalho do Sporting. E segundo. Pelas falhas técnicas. Por esses erros individuais da equipa dinamarquesa. Que... Que pronto. Dá os contra-ataques ao Sporting. As saídas... Em contra-ataque. As transições. E pronto. Pelas traz a jogarem muito longe da zona de ação. Central a ser obrigado a utilizar muita vez o drible. E isso a retardar a situação da bola. Agora é o Kiko quem sobe. A tentar arriscar. Vai baixar outra vez. E voa... Mas onde o Sporting está a vencer o jogo é mesmo na defesa. O Sporting defensivamente está muito bem. Está a brigar os dinamarqueses. Eu não sei se esse é o estilo de jogo dos próprios dinamarqueses ou não. Mas os dinamarqueses a seriam obrigados a atirar muito de meia distância. E o Lionel Maciá vai aparecer a sacar as bolas. E depois o Sporting vai aproveitar-se disto. Que estas saídas em contra-ataque. Estes... Estes... Estes erros da equipa dinamarquesa. Perdas de bola. Maus passos. Más decisões. O que for. Muito bem o Sporting. E já vence por 6. 18-12. Muito bem. E estão jogados aqui a 10 minutos da segunda parte? Deixai-me ver. É. Menos até. Mas para lá caminhamos. 9 minutos. 18-12. Febrou a equipa do Sporting Clube Porto. Mas este resultado final é muito enganador. E eu já sabia que era muito enganador a priori. E agora que estou a ver o jogo. E ainda mais certezas tenho disso. Que é um Sporting que se preparou muito bem para este jogo. Estão a ver defensivamente que aula de handball. Pessoal. Peguem neste jogo. Querem aprender a defender. Comunicação com os companheiros. Trabalho coletivo na defesa. Olha. É este jogo. O Sporting está muito bem na defesa. Muito disciplinado. Muito pragmático. Um dos aspectos que caracteriza mais as equipas dinamarquesas. Que é o pragmatismo. A frieza. A disciplina. Olha. O Sporting. A cumprir todos esses requisitos. Nórdicos. Vá. Entrada a segunda do Josep. Também ali. Entrada do Gassama. Ah não. O Josep estava a sair. O Josep estava a sair. Aquela é ponta esquerda. Eu ali o Aranda e-me todo. Vi o Gassama a entrar. O Josep a movimentar-se também. Vejo muito bem o Sporting. Portanto. Voltando ao raciocínio que eu estava a ter há pouco. Um Sporting que se não entrasse desta forma. Em particular defensivamente. Acredito que o resultado. Acredito que o resultado. Poderia ter sido outro resultado. E não sei se o Sporting perdi ou não. Primeira mão não interessa. Mas. E pronto. Agora temos aqui. São Paulo Guarda-Rez. 2 minutos. Espetou ali uma galheta noa na baliza. Não é nada a fazer. Acredito que o Sporting não estivesse. Se o Sporting não estivesse tão bem defensivamente. Nesta primeira mão. Acredito que o resultado tivesse sido diferente. Não digo que tivesse perdido. Ou que perdesse o Sporting. Não digo isso. Mas se calhar em vez de ganhar por 9. Ganhava por 2. Por 3. E vamos ver como é que será o jogo da segunda mão. Mas esta eliminatória não está fechada. Não está. Ok. Se o Sporting jogar como jogou neste jogo. A passagem está. Está segura aí. Está. A fase de grupos. Mas se calha de se invertir os papéis. E os dinamarquês entrarem com tudo. Muito bem estudado o Sporting. Muito bem trabalhado. Dinâmicas. Estudo. O Sporting pode sentir muitas dificuldades. E ser surpreendido. Portanto. Isto só para dizer que a eliminatória. Não está fechada. Independentemente do resultado. Da primeira mão. Muito bem o Sporting. E cá está. Ali a encontrar o espaço. Muito bem trabalhado pelos dinamarqueses. E lá está. Com menos humanidade. Eu. Eu acho que a gente da equipa joga melhor. Não é joga melhor. Consegue chegar ao golo. Com maior facilidade. Quando está em feridade numérica. Do que quando. Do que quando está em igualdade. Se bem que no ataque estão em igualdade. Não é que eles estão a tirar o guarda-rede. Mas vocês percebem o que eu quis dizer. E o árbitro a passar o sinal para levantar. 19-13 nesta altura. Outra vez posse. Outra vez organização. Voltamos a trabalhar. Ponto. Agora tentar. Entrar para o segundo. Aí se lhe projetado. Para não dar espaço. Muito bem. E estão a sentir muitas dificuldades dos dinamarqueses. Muitas dificuldades. Para trabalhar o ataque. Ali a primeira linha. Está com muitas dificuldades. Eu acredito que esta equipa. Seja uma equipa que precisa de espaço. Para trabalhar. Uma equipa que gosta de trabalhar o ataque. De organizá-lo muito bem. Organizadinho. E o Sporting. A ter esta projeção defensiva. A encurtar estes espaços. Cá está a golo. A encurtar estes espaços. Os dinamarqueses na primeira linha. Está a criar-lhes muitas dificuldades. A apanhar a movimentação do pivô. Para aquele espaço livre. E depois. Vem a leitura do jogo. De Kristiansen. Treinador. É finlandês. Não é? Esta equipa. Sim. Finlandês. Uma equipa que é tudo inamarquesa. Exceto. Dois jogadores que são suecos. Mais outros dois. Não. Dois. Sim. Mais outros dois. Que são noruegueses. Pronto. Um destes noruegueses. É. Acho que é. O tal Pivô. Pivô. Não sei. Pivô. Pronta. Faço a mesma ideia. Já não me lembro. Que. Que jogou no Elverum. Durante alguns anos. Ih. Que traçada. Com o homem. Até que caiu. Não vimos o golo. Mas pronto. Golos dinamarqueses. E foi o rosco. E nós não vimos. Isso não. Não merecemos. Também a maldade. Então. Uma rosca. E não vemos. Anda lá. Repetição. Não vamos ter direito a repetição. Está bom. Controlo de Pivô. Grande. 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 Bola. Que. É isto. Eu tenho que ver. Lá está. A vantagem é ter um jogador. A central. Não é. Canhote. Pois. Lá está. O jogo do Pulse. Canhote. Mão esquerda. Ok. Pronto. O passo é excelente. Porque é o jogo do Pulse. Ok. Ali é Pulse do Francisco. Ali é trabalho de Pulse. Mas o. Lá está. Ter ali a central. Obviamente que o Francisco não é central. Eles perceberam. Está na posição central. Está a tentar trabalhar ali na zona central. Só isso. O facto de ter um jogo do Francisco Canhote. Já. Dá ali uma maior facilidade. Porque normalmente os centrais são destros. Não é. E os próprios defensores não estão à espera. Que ali. Obviamente estamos a falar em milésimos de segundo. É que eles têm para pensar. Ui. Pera lá. Ele. Aqui já não consegue jogar com o Pivô. Porque eles pensam. É destro. O Francisco Canhote. Ali é conseguir encontrar o Volchak. Muito bem. Muito bem. E temos Edmilson Araújo. Ok. Não me tinha lembrado dele. Acho que é a primeira vez que entrei no jogo. Se entrou foi para a defesa. Eu não me lembro de ter visto. Vamos assumir que é a primeira vez. Temos Edmilson na segunda defensor. Do lado esquerdo. O jogador da equipa de Dinamarquete. Olha. Quase que se acabou na tab. Vem ali o Edmilson a compensar. Vem ali o Edmilson a sair na ajuda após o falhar da intersecção de... Estou molhado. Bem. Chegamos a meio da primeira parte. Da segunda parte. Faltam 15 minutos. E muito bem o Edilson Silva. Contra... Eu ia dizer contra-ataque. Aí. Aí vou. Ok. Tá bom. Tudo combinado. Assistência ali no Maciel. Tinha a piada se o Salvador saltasse e não chegasse à bola. Não conseguisse chegar. Tipo. A bola ficava... Ficava inalcançável. Ali um bocadinho longe demais. Ou então ele saltava e a bola ficava colada ao chão. Olha. Ali eu bloquei muito. Eu pego assim para bloquear o Natan. Muito bem o Leonel Maciel. O Leonel Maciel também estudou. Também estudou a primeira linha. Dos dinamarqueses. Não foi só o guarda-redes de Sué. Não foi só o guarda-redes de Sué que estudou o Sporting. O Leonel Maciel também estudou os dinamarqueses. A equipa do BR no gol. Pronto. E o Sport já vence por 6. Superiado numérica. Bola para o pivô. E muito bem Patrick Walczak. O profundo do jogador. E Patrick hoje muito forte. E vamos ter dois pivôs. Não é a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete para seis. Não. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, sete para seis. Sete para seis. Ok. Sete para seis do pivô nos segundos. Muito bem trabalhado. Sim, provavelmente seria muito por aqui que a equipa dinamarquesa podia recuperar o marcador. Vai apostar num sete para seis. Criar mais dificuldades ao Sporting na sua defesa. Ok. Vamos ver como é que o Sporting se adapta a essa situação. Interessante. Vamos estar atentos ao sete para seis. Muito bem. Muito bem. A defesa ali é o começo do ano. Mas não quero dizer nada. Não quero dizer nada. Mas muito bem o Francisco. Já recuperou a bola. Nossa. Muitas falhas técnicas do... Muitas bolas perdidas da equipa do Biarrinho Borrô. Muita bola perdida. Muita bola perdida mesmo. Muita mesmo. Mas lá está. Bolas perdidas. Grande parte delas por muito mérito do Sporting. Pelo trabalho defensivo no caso que o Sporting faz. Muito bem. Mais uma paragem. Pronto. Para já um joguinho calmo. O Sporting construiu a sua vantagem. Uma vantagem... Nossa. Que petardo. Já fazia falta. Não já? Ou seja, já estavam... Já estavam a pedir muito. Não já? Um golaço. Um saco do Martinho. Ou seja, que até queriam um saco do Francisco. Mas o Martinho chegou-se à frente. Que golaço. Depois com boas ações ofensivas e o marcador a espelhar... Que golaço. Cá está a 7 contra 6. A assumir a posição de central. O experiente Balin. Cristiança. A trabalhar ali. Atenção ao pivô. Bem os dois seis defensores. Bem o Salvador. O Edi a sair. Pivô. Já. Ainda conseguiu chegar o Edi Silva. Ok. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Um 7 para 6. Este é o Pinamarquesa. E defende o Lamaciel. Lamaciel fez quantas defesas, homem? Coisa linda. Mas como eu estava a dizer... Ou ia dizer... Ainda falta ir ter no Mouque jogar. O que é que está na... É o Yosap Fouquesa, né? Está o jogo. Ok. Está a fazer o jogo todo. Ok. E ainda há Edi no Mouque. Ok. E ainda há Edi no Mouque. O que é para a ponta. Bem. Como eu estava a dizer... O 7 para 6. Desta equipa. Na Marquesa. Um 7 para 6. Se quer um... Um 7 para 6. Muito naquilo que é a sua... Sua essência. A sua base. Que é o atacar. O espaço. E ver se o pivô. Está sozinho para receber a bola. Isto obviamente. Muito generalizado. Ok. Ver. Ver se o pivô está solto. E se der. Se der. Continuidade. Ok. Desce de continuidade. Ataca ao espaço. Deu. Não deu. Não deu. Siga. Volta a circular a bola. Portanto. É um 7 para 6. Que não é aquele 7 para 6. Com aqueles cruzamentos. Por exemplo. Passe a pensar do Futalko Porto. Da própria equipa do Futalko Porto. Que tem... Tem já jogado a... Estão a ver? É aqui a devolver a bola. É inverter a circulação. Portanto. É um 7 para 6. Muito básico. E temos time out. Muito bem o suporte defensivamente. Muito bem. É um 7 para 6. Muito naquilo que é a sua... Os seus primórdios. Que é que ele atacar o espaço. Soltar. Vê se o Pio está sozinho. Está? Não está. Há vantagem? Não há. Pronto. Siga. Circula. Não há aquele jogo. Como está a dizer. A segurança do Futalko Porto. Que por exemplo. Temos um Fé Magalhães. Que trabalha muito bem com o Daimar. Que é aquele trabalho. Em que ele ataca a zona central. E depois faz a bola. Cair para o... Manda a bola. Lança a bola nas suas costas. Para o Daimar receber. Portanto. Manda a bola no sentido contrário. À trajetória dos defensores. Ao movimento dos defensores. Portanto. E também. O 7 para 6 do Porto. É um 7 para 6. Com um pivôo. Segundo. Terceiro. E o outro. Primeiro. Segundo. Lá está. Como está agora. A equipe da Marquesa. Não podemos ver. Porque o Natal. Fez o favor de interceptar a bola. Não é? Mas agora os da Marquesa já estavam. Com o 7 para 6. Um primeiro segundo. Um segundo terceiro. Cá está. Ok. O Izzy ganda golo. Mas. Ganda defesa. Ali no Marcial. Mas muito boa execução. De remato boa. Técnica de remato. Um mate danca. Bola baixinha. Como se gosta. Tensa. Mas o Lionel Marcial disse. Ah amigo. Hoje não. Na segunda mão. Talvez isso entre. Agora na primeira. Aqui em Portugal. Em Lisboa. O nosso pavilhão. Cris. Muito bem. O Lionel Marcial. Muito bem mesmo. Bem. Entramos para os últimos 10 minutos. Neste caso 9. A falta no ataque. Últimos. Calma. Últimos 9 minutos. Já a menos. Anda gola. O homem embalou. Já se sabe mais bem que tentam meter-se à frente. Mas. O homem levou tudo à frente. A segunda opção é correr. Para a gente ampla o chão. Siga o jogo. 9 gols de diferença. O Sporting Compost. Bola. Faltam 8 minutos. E mais 19 segundos. Para o final do encontro. Martim. Kiko. Gassama. Filtar e dar procurador. Entrou com um pouco o ângulo. Era um ângulo difícil. Era um bocadinho difícil. O Gassama ali conseguir. Conseguir acertar. O ataque rápido. Vão entrar em fase de organização. 7 contra 6 outra vez. Agora. Do lado esquerdo. Pivô o segundo. Terceiro. Do lado direito. Primeiro e segundo. Ok. Daquele lado. Não deu para trilhar o primeiro e segundo. Não já se deste dá. Olha. Foi o golo. Bem. Muito bem. Controle o espaço. Controle o espaço. No meio dos defensores. Finalizou. Temos Martim. Nata. Francisco. Na primeira linha. Falquez. Valtzak. E Gassama na segunda. Francisco na zona central. Para assumir. Francisco marcou. 5 oules. 5 e 9. Provavelmente está a contar com os 7 metros. Se bem que aqui não há registro de 7 metros. Olha. Portanto. Isto deve estar tudo com medo. Isto deve estar tudo marado. Portanto. Não sei. Não sei se está a contar com os 7 metros ou não. E o Sporting passa para 5 e 1. Com Edmilson mais projetado. Ou como o defesa mais avançado. Será? Estava 7 para 6. Estava. Defender. Ok. E os dinamarqueses passam também. Para 5 e 1. Já desceu. É mais a profundidade do 6-0. Ué. Também. Tentam correr atrás do prejuízo. Muito bem. O Gassama. Viram o salto do Gassama. Nossa. Meu. O homem. A impulsão do homem. Parece que para no ar ler o jogo de uma forma diferente e depois... Mantém. 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 O Gassama. Desculpa, Miguel. O salto do Gassama tem que ser estudado. Esta é a impulsão, gente. E o Sporting que nem tem... Pronto. O jogo ainda não acabou. Não sei se entretanto não... E não metes. Sai dois minutos. O Sporting que também, para já... Não vou dizer não usou. Porque o jogo ainda não acabou. Mas para já ainda não utilizou. Etienne Mokei. Manuel Gaspar. Carlos Roesga. Carlos Roesga também não foi a jogo. Portanto, não deixa de ser curioso. Não deixa de ser curioso. O Lionel Maciel, pronto. É... Para isto. O Lionel Maciel não saiu. Percebe-se. E os outros jogadores também se percebem. Estão todos muito bem no jogo. Mas eu quando digo sair é... Pronto. Para dar uma maior rotatividade. Para fazer descansar. Para... E... Portanto, o Sporting nesse aspecto. Muito focado nestes jogadores. E agora falei. E para os últimos 5 minutos que vai mexer o Ricardo Costa. E... Não havia sentido. Não havia sentido. Não havia sentido. Puxar. Não há óbvios nos timeouts. E últimos 5 minutos. Mexidas. Ah, não. Não havia que... A nível defensivo foram até agora 55 minutos. Pronto. E agora os dinamarqueses passam para 5-1. Gassama aí entra para baixar ali a... A defesa. Bem defendido. Olha. Se ela entrava. Se ela entrava. Que golo que era. E foi passos. E mais uma falha técnica. Mais uma falha técnica. Vieram para trás. Lá está. Muitas falhas. E correram ao lado dele para obrigar a quando quisesse... Pois é. O Sporting está em frio a numérica, não é? A exclusão do... Eddie Silva ou foi do Eddie Milsson? Já não sei. E não havia espaço para meter o drible porque estavam lá os dois que... Muito bem. E até... E estava lá o Marcelo a chegar à valisa ainda. Mas é um grande movimento defensivo mais uma vez do Sporting. Agora o Sporting começa a... Pronto. Começa a fazer gestão do tempo por causa da exclusão agora. Mas daqui a pouco eu acredito que comece a pausar mais o ataque. A trabalhar mais. Porque... Pronto. O resultado já... A vitória já está... Já está... Garantida, não é? Agora é só ver... Não sofrer. Ah, ir marcando-os. Conseguir marcar o maior número de golos que der. Para... Quanto maior a vantagem para a segunda mão, melhor. E nove golos de vantagem é... É muito bom. É muita fruta. Olha. Muito bem. Dez golos? O homem marcou dez golos? Impossível. Não. Bom. Dez golos. Ah, e dez golos de diferença. Eu estava a ver no marcador. A forma como disseram. E vai o Gassama após dez golos. O Gassama após dez golos eu pensei que era os dez golos para o Gassama. É os dez golos de diferença. Muito bem. Olha, grande golo. Também começa a entrar agora à primeira linha. Os remates da primeira linha dos dinamarqueses. O meu Sporting que também meio que desistiu da meia distância, não foi? Vimos um outro remate do Martim. Mas de resto, o Sporting desistiu da meia distância. Foi mais o ataque aos passos, as penetrações. O jogo que entrou com pivoa. Pronto, vamos entrar nos últimos dois minutos. Vamos começar a fazer um balanço ao jogo. Acho que já não vai alterar nada. Isto agora é só... A equipa do Bjarin burroa marca mais dois golos. O Sporting também marca outros dois. Portanto, não vai por aí. Bem, balançozito desta segunda parte. Olha, o Sporting defensivamente entrou exatamente igual à primeira parte. Muito bem. Nesta segunda apareceu mais isto. O jogo entrou com pivoa. Também os dinamarqueses erraram mais. O errar mais tem muito que se diga. Porque há muito mérito da prestação defensiva do Sporting. Lionel Maciel. Olha, isto até me está a ajudar no balanço geral deste jogo. Desta segunda parte. Lionel Maciel. Em grande forma neste jogo. É muito bem. Uma das peças mais... Um dos jogadores mais deste encontro lá do Sporting. De longe. E pronto. Um Sporting que em termos ofensivos sentiu algumas dificuldades. Conseguiu colmatar essas dificuldades. Trabalhando mais o ataque. Pausando mais. Maior pragmatismo. Mais critério. Nas suas ações. Reaposta. Ou reapostar no jogo entrou com pivoa. Foi essencial. E pronto. Depois também eficácia aos 6 metros. Eficácia primeira linha. Na primeira parte. Não foi lá muito boa. Na segunda parte. Sempre que o remate de distância apareceu. Que foi menos vezes do que na primeira. Mas sempre que apareceu foi eficaz. O Martinho marcou. O Gassama marcou de primeira linha. Portanto. E temos aqui paragem de tempo. Encerrar a partida. É importante um jogo. Que no seu compito geral. O Sporting muito bem. Anulou completamente esta equipa dinamarquesa. Lá está. Volto-me a repetir. Anulou. No seu momento defensivo. Porque o Sporting defensivamente esteve muito, muito bem. Notou-se claramente. Custodou o ataque desta equipa dinamarquesa. Mas pronto. Mais do que merecido. Mas volto também a dizer. E a repetir-me. Que ainda não está fechado. Ok. Esta eliminatória ainda não está fechada. Porque esta equipa tem muito a cuidar. Esta equipa dinamarquesa. E basta que o Sporting na Dinamarca. Não tenha este desempenho defensivo. Que os dinamarqueses fazem-se logo aproveitar. E logo com os dinamarqueses. Que são aquela equipa muito. Muito pragmática. Muito fria. Muito disciplinada. Portanto. Há que ter cuidado. Time out o Sporting. Para marcar o último ataque. O último ataque do Sporting. Porque acho que ainda vai haver mais um gol para os dinamarqueses. E pronto. É basicamente isso. Mas muito bem o Sporting. E pronto. Está com um pé na fase de grupos. Falta o outro. E o golo do Josep Fouques. E falta mais um gol. Mais um gol. Mais um gol para a equipa dinamarquesa. E acaba. E fica por 9. Eu tinha dito. Tinha ficado por 11. Fiz mal as contas. Porque o Vítor tinha o 22. E tinha logo o 11. Mas não. Ficou por 9. Ok. Pronto. Está feito. Agora. É o joguinho da segunda mão. Que eu já não vou trazer aqui a análise. Vamos ver se eu trago a análise. Ao jogo da. Do. Do. Do Aguas Santas. Belenenses. Vamos ver. Também há outra eliminatória. Que vai colocar uma equipa portuguesa. Garantidamente. Na fase de grupos. Aí sim. É garantido. Como é que a portuguesa. Vai entrar na fase de grupos. E o Sporting. Está. Com um pé. Um pé. Na fase de grupos. Está bem. Pronto guys. E foi basicamente esta análise ao jogo. Do Sporting Clube Portugal. Frente a equipa dinamarquesa. Do Bairro. Jogo a contar para a primeira mão. Da segunda eliminatória. De acesso à fase de grupos. Da EGIF European League. Espero que tenham gostado. Obrigado por todo o apoio. Deixado aqui no canal. Com vocês. Foi Greg Deiz. Até à próxima. E foi. Pau pau. 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 Pau pau.